Jesus disse, Não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós somos chamados para ser um exemplo nos nossos trabalhos. Seja dedicado, pontual e íntegro. Trabalhe lembrando que Deus vê todas as coisas e que o seu esforço será recompensado. A realidade é que Deus é nosso amigo e Pai, mas também é o nosso chefe. Então devemos sempre dar o melhor para Ele. Sete conselhos importantes de Jesus para você, trabalhadores. Primeiro, faça o melhor para a glória de Deus. O propósito principal da vida do homem é glorificar a Deus e se satisfazer nele. Por isso, seja qual for o seu trabalho, conscientize-se de que acima do seu chefe humano, você precisa agradar a Jesus, o Senhor dos senhores. A Ele devemos agradar em tudo o que fazemos. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segundo, trabalhe para tornar o mundo melhor. A Bíblia fala sobre trabalho do início ao fim. Em Gênesis, vemos o mandado cultural dado por Deus para que os seres humanos cuidassem da terra, como governadores bondosos sobre as demais criaturas e o meio ambiente. Daí, todas as funções e tarefas que se desenvolveram até hoje devem cumprir esse propósito inicial de Deus. Embora pareça pequeno o que você faz, continue dando o seu melhor. Isso fará toda a diferença. Mesmo que o que você faça seja simples, se está cooperando para ajudar a melhorar a vida das pessoas, animais e do meio ambiente, Bom trabalho. A mais simples atuação de um gari, atendente, médico, padeiro ou professor terá impacto e utilidade para a sociedade. De uma ou de outra forma, quase, todos os tipos de trabalho são dignos e estão servindo para o bem comum das pessoas, da sociedade e do mundo todo. Por isso, seja qual for o ofício que você exerça hoje, considere por um momento, reflita. Será que estou me dedicando para melhorar a qualidade de vida no mundo? Se o seu trabalho vai na contramão desse objetivo, ore e peça a direção de Deus. Terceiro, seja diligente no seu trabalho. Ser diligente é ser dedicado, cuidadoso e esforçado. Ainda que você não esteja no seu trabalho dos sonhos ou esteja momentaneamente desempregado, tenha a atitude certa e haja sempre com prontidão. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Talvez você precisou trabalhar numa área diferente da sua formação, ou teve que regredir na carreira, ou as condições do seu trabalho não sejam as mais favoráveis, horário, esforço, distância, etc. Mesmo assim, persevere e seja um funcionário exemplar. Creia que Deus honra quem é fiel no pouco. Ele te ajuda a fazer o melhor e, assim, progredirá nos seus objetivos. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Lembre-se da história de José no Egito. Ele foi vendido como escravo, trabalhou arduamente, foi molestado, perseguido, injustiçado, preso e esquecido. Mas Deus lhe fez justiça e o honrou grandemente. Disse, pois, o faraó a José, Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Seja fiel onde está colocado e Deus te fortalecerá para vencer as barreiras e crescer. Ele pode abrir novas portas e trazer melhores oportunidades de trabalho para você. Quarto, todo trabalhador é digno do seu salário. Outro ponto fundamental é que quem trabalha merece receber o que lhe é devido. Portanto, se você é empregador, seja pontual e correto. Pague um justo salário para os seus empregados no tempo certo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. E se você é um empregado, seja proativo e dedicado, digno de receber um bom salário. Deus pode conceder que o seu bom desempenho seja notado e reconhecido, financeiramente e também com outras bênçãos. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Mas, se pelo contrário, você tem sido sempre distraído, faltoso, negligente com o horário, com colegas e tarefas, infelizmente, você receberá o pagamento por isso também. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quinto, abandone a preguiça e as distrações. Muitas pessoas enfrentam grandes dificuldades por causa deste mau hábito, a preguiça. Estar sempre ocioso, sem focar nas prioridades, nem assumir o trabalho de forma enérgica, é uma maneira imprópria de se viver. No livro de Provérbios, há inúmeros alertas sobre esse defeito. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Até um animal irracional como a formiga tem muito a ensinar ao que se rende a preguiça. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. A advertência do apóstolo Paulo para os que não querem trabalhar também é bastante categórica neste aspecto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. 6. Seja um trabalhador exemplar. Seguindo o exemplo de Cristo, você pode se tornar uma referência naquilo que faz. 7. Busque crescer, queira se aprimorar, estude, pesquise, estimule-se a desenvolver melhor suas habilidades. 8. Trabalhe com alegria, amor e dedicação fazendo tudo como se para Deus fosse. 9. Façam tudo com amor. 10. Esmere-se em trabalhar para Deus em todos os lugares em que estiver. Mas, no ambiente, horário de trabalho, você deve trabalhar. 10. Dê um bom testemunho, em honestidade. 11. Haja com caráter, sorria, ore interiormente, mas desempenhe as suas funções da melhor maneira, sem interrupções ou distrações externas. 12. No trabalho, faça aquilo para o qual foi contratado para fazer. 13. Deixe para ler a Bíblia, evangelizar, orar e mais, nos intervalos e outros momentos oportunos do dia. 14. Perder tempo com outros entretenimentos também não é correto. 15. Deus te honrará e fortalecerá diariamente se agir com fidelidade. 17. Seja grato pelo trabalho. 18. Tenha um coração agradecido pela oportunidade de emprego que você tem hoje. 19. Pode ainda não ser o trabalho que desejava ter, mas certamente servirá como uma experiência importante de crescimento para coisas melhores que virão. 20. Para muitos, em todo o mundo, hoje poderá ser o último dia no trabalho. 21. Por isso, seja grato e satisfeito com o trabalho que Deus lhe concedeu. 22. E lembre-se, o que suas mãos tiverem o que fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. 22. E lembre-se, o que você vai fazer. 23. E lembre-se, o que você resolve? 23. E lembre-se, das Brasile de Obrigado.